Atracou na manhã desta quarta-feira o Cruzeiro Azamara, trazendo consigo o cidadão de várias nacionalidades. Vai passar a tarde desta quarta-feira aqui em Angola com agendas a cumprir. A agenda está prevista a fazerem tours que já partiram na parte da manhã. Tivemos quatro tours que já saíram para visitar vários pontos da cidade. Temos também um serviço de transporte para o exterior do Porto, onde as pessoas vão ter oportunidade de visitar a feira que está no Largo. Em termos de nacionalidades, são muito variadas, mas o grosso das nacionalidades é americanos, ingleses, australianos, canadianos e alemães. Os restantes são de outras nacionalidades, um casal, uma pessoa, mas mais de 20 nacionalidades vêm a bordo deste navio. Vão ficar até às 16 horas, portanto, porque o tempo deles é limitado, porque têm que escalar outros portos. Hoje, por volta das 16h30, irão retomar a sua rota em direção à Namíbia, à Walvis Bay. A cultura angolana esteve representada ao som da marimba e danças flóclóricas. France Stuckrose, cidadão dos Estados Unidos da América, diz que é a primeira vez que está em Angola. É um viajante do mundo e gosta de apreciar novas gastronomias. Gostamos, na realidade, de visitar novas culturas, novos povos, para sabermos acerca do seu costume. E, na realidade, também gostamos muito de saber relativamente aos pratos típicos de diversos povos e às suas construções e muito mais. E, especialmente, para fazer novas amizades. Na realidade, sou muito satisfeito por fazer novas amizades. O Asamara foi construído no ano de 2000, navegando com o nome de R6. De 2005 a 2007, levou no seu cadastro o nome de Plum Drained. Assumido nova identidade após uma grande reforma no ano de 2007, possui 180 metros de comprimento, a boca de 25,5 metros de largura, desloca-se em 3.277 t's, alcança a velocidade de 18 nós. Possui 349 cabines e a sua entrada principal apresenta uma escadaria que lembra a do RMS Titanic. Entre as suas facilidades, conta ainda com áreas de lazer, como o fitness center, saibas café, spa, piscinas, clube para crianças, restaurantes, cassino, discotecas, lojas e bares. A Asamara Iurnei tem uma agenda para cumprir. Estarei em Luanda até às 16 horas de hoje e partirá para o Porto da Namíbia. Com imagens de Agostinho da Cunha, Filipe Mário, TV Jupial, Porto de Luanda. Legenda Adriana Zanotto